Vou aproveitar aí que a imprensa não para de falar aí da visita do Papa, né, que vai acontecer essa semana, durante essa Jornada Mundial da Juventude, e destacar aqui pontos que merecem crítica, principalmente vindos aí desse Papa, que está prestes a chegar no Brasil, por exemplo, essa notícia aí de exatamente dois meses atrás, onde ele critica o capitalismo selvagem. Cuidado com quem usa esse termo, capitalismo selvagem, porque dá a entender o seguinte, mais ou menos, traduzindo seria, Ah, o Papa apoia o capitalismo, porém, com uma moderação, com uma limitação. E de quem iria vir essa limitação? Certamente do Estado, já que ele também defende o Estado. Então, é justamente o Estado que cria os problemas que a gente vê hoje. O Estado, com as suas inúmeras interferências no mercado, que está gerando pobreza, miséria e todo tipo de problema, violência, etc. E aí, vem o Papa, né, boçal, dizer que não, a culpa é do capitalismo, e ainda coloca esse adjetivo, né, selvagem. É uma modinha, né, chamar capitalismo selvagem, pra já, digamos, colocar o capitalismo como algo que não seja desejável. Isso é lamentável. Uma pessoa aí que tem tanto destaque, falar uma bobagem dessas, é terrível, além de hipocrisia, porque de onde que vem as roupas do Papa? Vem do capitalismo. De onde vem tudo que o Papa usa, né, microfone, livro, óculos, vem do capitalismo, né, Papa móvel, fruto do capitalismo. Tudo que está em volta do Papa, né, e ele prega aí a caridade, prega esse tipo de coisa. Não tem nenhum problema em pregar a caridade. Só que o problema é que, quando se fala em caridade, as custas dos outros, esse é um problema grave, né, porque não existe nada pior aí do que, eu vejo a igreja, né, que já é beneficiada pelo Estado, se aliando ao próprio Estado pra defender a caridade, as custas do meu bolso, né, tanto é que essa visita aí vai gastar, eles vão gastar cerca de 300 milhões de reais. Bom, na matéria aí diz que 70% vai ser financiado aí ou pago pelos peregrinos, eu não sei se é verdade, entendeu, e também não sei se estão incluindo todos os custos aí dessa visita. Enfim, eu vejo com preocupação tudo isso. E isso porque eu nem contei, nem toquei no fato do aspecto religioso, né, cada um acredite no que quiser, inclusive uma mentira, né, você quer acreditar numa mentira, ok, você é livre pra isso. Só não venha tirar dinheiro do meu bolso pra sustentar essa mentira. E o problema é o seguinte, não é só esse Papa, não, você vê que é um problema da própria igreja, quer dizer, eu vou colocar da religião no geral, veja, por exemplo, esse absurdo aqui, que já é antigo, né, do ex-Papa aí, Bento XVI, onde ele defendia uma autoridade política mundial, traduzindo, um governo mundial, ou seja, a igreja querendo mais Estado, quer dizer, um Estado mundial, imagina, você viver sob um Estado dentro de um país já é ruim, né, agora imagina um Estado que controle o mundo inteiro, né, tá aqui nessa, nessa encíclica, né, como eles chamam aqui, a carta encíclica de Bento XVI, né, então, onde ele diz exatamente o seguinte, olha o que ele defende, para realizar um oportuno integral desarmamento, ou seja, que é mais violência, né, a segurança alimentar, bom, ele tá querendo promover segurança alimentar, então, ou seja, ele tá defendendo a fome, é justamente o contrário, e a paz, ou seja, tá defendendo a guerra, porque toda vez que você pede para o Estado resolver esses problemas, você tá pedindo o contrário, é a mesma coisa que você pedir para o Estado resolver problemas da saúde, da educação, da segurança, do transporte, toda vez que você pede isso, você tá pedindo o contrário, né, é justamente o contrário que você vai ter, porque o Estado, ele, além de não ser capaz de resolver isso, né, ainda cai nessa ilusão de que uma única organização, entidade, né, centralizada ainda, vai poder atender a todos, o que é uma mentira, né, o que a gente precisa é de um sistema descentralizado, privado, de livre mercado, vários serviços competindo, concorrência, com estímulo para serem cada vez melhores, e não um monopólio estatal que não tem concorrência, não tem estímulo nenhum, e que o único estímulo é para ser cada vez pior, né, bom, aí ele fala ambiente, a salvaguarda do ambiente, e também vai destruir, né, se ele tá se referindo aí ao meio ambiente, para regulamentar os fluxos migratórios, urge a presença de uma verdadeira autoridade política mundial, ou seja, e ó, delineada já pelo meu predecessor, o Beato João XXIII, ou seja, então, olha o desastre, né, você troca o Papa, vai trocando, e eles vão defendendo a mesma coisa, né, uma mentalidade anticapitalista, uma mentalidade estatista, é a pior possível, e eu fico triste porque, se supostamente aí o Brasil, talvez seja o maior, ou um dos maiores países católicos do mundo, é isso que eles estão defendendo, né, estão indo contra justamente a solução dos problemas, né, a solução é capitalismo, livre mercado, defesa da propriedade privada, trocas voluntárias, né, e a igreja em si, ela simboliza o atraso, ela vai contra tudo isso, critica o capitalismo, ela é contra as liberdades individuais, contra o aborto, contra a eutanásia, enfim, foi contra, né, a questão dos fetos anencefalos, contra células-tronco, contra o uso de camisinha, então, assim, é um atraso fenomenal, né, e é triste ver tantos jovens aí seguindo, algo totalmente obsoleto, lembrando que o estatismo, né, o próprio Estado, também é uma forma de religião, que muita gente ainda acredita, muita gente tem fé, uma fé absolutamente cega no Estado, né, e acha que o Estado tem que exercer seu poder sobre tudo e todos, e todos tem que abaixar a cabeça, não, eu não abaixo a cabeça, né, agora, ainda que alguém proteja a religião, dizendo que isso é uma questão de liberdade individual, sim, desde que você use seus próprios recursos, e não faça uso aí do, da força coercitiva do Estado, para arrancar dinheiro do meu bolso, para financiar, ou, né, ou para pagar aí, os seus eventos religiosos, de qualquer forma, a mensagem do vídeo é clara, resta a você decidir, se você quer ser livre, pensar por si só, independentemente de qualquer autoridade, ou líder religioso, ou se você quer continuar, seguindo aí, uma cartilha pré-concebida, para a sua vida, é você que decide, né, essas instituições, elas continuam existindo, porque, pessoas, continuam acreditando nelas, o dia que essa fé, essa crença acabar, elas desabam,